O treino vai consistir, vai ser igual ao treino de segunda-feira, portanto 1 minuto para realizar um exercício e tempo de separar a disciplina de descanso. Vamos fazer 5 exercícios, 2 vezes, que dá 10 minutos. Isto é a primeira parte. Depois, fazemos um drop set de 2 exercícios durante 7 minutos. Esta é a segunda parte do treino. Novamente, a terceira parte. Voltamos para o e-mail, 1 minuto para realizar cada exercício e tempo de separar a distância. É igual à primeira parte. E por fim, temos um drop set de 4 voltas e 20 segundos descansadores. Ok? Isto hoje vai ser a nossa inventadoria. Portanto, com o aquecimento, vamos fazer, durante 20 segundos, polichinelo, lanche e escavar à montanha. Ok? 20 segundos para cada um. Sem descansar, 3 voltas. E um apiado vai ser preciso cadeira e mochila. Sim? Tchau. 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 Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 E aí Ok, duas facções, toca no ombro sempre. Ok, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, 12 flexões é pouco. Está bem? Adicionamos 15 flexões, que é para custar, melhor, para a seguir fazemos 20 flexões. Vamos lá. 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 Vamos em exercício. 10. Capaz. Alcrito, prepara. Intervenção aqui. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto